A mensagem que eu deixo, que para todos os devotos do Nosso Senhor Aparecida, com Maria, nós queremos também nos tornar uma igreja missionária, como ela é a grande missionária do Pai. E a mensagem que eu deixo também é que Maria nos indica, a seta que nos mostra Jesus nos indica que Ele é a salvação da humanidade. Maria, que guardou no seu seio materno Jesus e através do seu sim, quer dizer, Ele veio até nós. Então, a devoção à Nossa Senhora Aparecida deve nos levar também a esse compromisso com a construção do Reino de Deus. Transformar, quer dizer, o chão da paróquia no chão mariano, mas, ao mesmo tempo, com Maria, nós queremos caminhar com o Seu Filho Jesus, nos tornar uma igreja toda missionária, porque nesse mês também está acontecendo lá em Roma, no mês extraordinário missionário, o sino dos bispos para a Amazônia. Qual é a programação? A programação, nós temos agora o café da manhã, está já servindo o café, depois, às nove horas, a segunda celebração eucarística, com o Padre Davis, que é o Bigado Psicopal, da Paróquia Santa Terezinha. Depois, às dez e meia, a carreata e a benção dos carros. Depois, ao meio-dia, nós teremos também a carreata dos caminhoneiros, depois a benção. Às treze horas, o terço, o terço mariano. Às quatorze horas, a benção do bolo, de Nossa Senhora Aparecida. Às quinze horas, a consagração oficial de Nossa Senhora Aparecida. E a apresentação também do Andor. Depois, às dezesseis, aliás, às dezessete e trinta, a última celebração eucarística. Ela é campal, porque a igreja não comporta, porque são muitos os números de fiéis, que se dirige até aqui, que vem até aqui. Não só de Limeira, mas de outras cidades que vêm aqui, na Casa da Mãe Aparecida. Aí, depois, logo em seguida, a procissão luminosa e segue também a quermesse. Mas lembrando que o dia todo, a partir das dez e meia, a praça de alimentação vai estar funcionando aqui na igreja Nossa Senhora Aparecida. Para a gente fechar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem e uma benção de Nossa Senhora Aparecida nesse dia de outubro, para quem está nos acompanhando pela internet e é fiel, é devoto a essa cena. Venha participar conosco, você que é devoto, devoto ou devoto de Nossa Senhora Aparecida, venha participar conosco, será bem acolhido, porque quem me acolhe também evangeliza. E aqui também eu deixo aqui a minha benção, por intercessão da Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Abençoa também todas as crianças, porque hoje também é dia da criança. Então, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Maria, chega de casa em conso, Venha participar conosco. Amém. Amém. Obrigada.